Fala americano, fala americana, bom dia! O negócio está esquentando aqui no Brasil, né? São três novas motos da Royal Enfield que estão na fila para chegar no Brasil, tá? E a primeira delas já está marcada para chegar agora, no mês de setembro, que começa essa semana, né? Tem que lembrar que sexta-feira, quinta-feira na realidade, já é o dia primeiro de setembro, né? São três novas motocas da Royal Enfield, eu quero falar sobre cada uma delas, já tem reportagem no ar de revistas brasileiras aqui falando dessas motos e elas certamente vêm para aumentar o mix de motocicletas no cenário nacional. Para nós é muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano? Americano, esse vídeo é um oferecimento de Ademicum, cara, é o nosso consórcio, eu também faço parte. Lá você tem parcelas reduzidas por ser amigo aqui do canal, você tem assistência personalizada, dá um ligadinho para o Renato e sabe da melhor, cara, você dá um lance bem pequenininho ou até mesmo você consegue tirar a carta de crédito sem dar lance nenhum. Dá uma ligada lá, conversa com ele que você vai realizar o seu sonho da sua moto 0km com a sua carta de crédito, beleza? Mas antes eu quero pedir para você, americano, quer ajudar o canal Moto Diário a se manter nessa difícil plataforma do YouTube, cara? Vai lá, ajuda a gente, adquire um número para sorteio dessas duas motos custom, Mad Max, esta Dragstar 650, linda, maravilhosa, toda original, e essa Suzuki Savage 650, esta sim, toda customizada, regulamentada. Ao adquirir um número, você concorre às duas motos no primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Não quer participar do sorteio? Não tem problema não, cara, entra lá no nosso site do motodiario.com.br, lá você encontra produtos como, por exemplo, esse boné da Griffin, só mais custom, que eu estou usando aqui agora. Tem vários produtos, bonés, camisetas, saco bags, anéis, você encontra lá também agasalhos e afins. Dá uma entradinha lá, porque ao adquirir qualquer produto da nossa loja, da lojinha do canal, você automaticamente está ajudando o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma. Vamos lá, gente, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, reportagem do Rafael Mioto, lá na revista Motu, que fala o seguinte, que a Royal Enfield Classic 350 está pronta para chegar ao Brasil. A moto deve ser lançada no mercado brasileiro em breve, durante o mês de setembro. Com o visual mais clássico da marca, o modelo traz a mesma base da Meteor e da Hunter, né? É uma moto construída em cima da plataforma J da Royal Enfield, que é esse motor monocilíndrico de 349.4 centímetros cúbicos, gerando uma potência de 20.2 cavalos de potência. Essa moto provavelmente vai custar um preço bem próximo, talvez um pouquinho abaixo da Meteor, mas é uma moto que resguarda algumas características mais clássicas. Nós temos, na realidade, algumas variações dessa moto, tem ela com freio a disco nas duas rodas, com freio ABS de duas vias, com freio a disco na dianteira e tambor na traseira, com roda de liga leve, com roda raiada, e obviamente todas essas variações vão trazer também uma variação de preços dessa motoca. Porque eu sei que tem muita gente esperando pela Classic 350, né? Mesmo porque ela veio substituir uma moto da Royal que esteve aqui no Brasil e que fez bastante sucesso, que foi a Classic 500 cilindradas, né? Na sequência americana, nós temos duas outras motos. Uma delas é a Himalayan Scream 411. Inclusive, tem uma notícia aqui da revista Ultimate Motorcycling, que mostra exatamente que essa moto já chegou lá do dia 25 de agosto, portanto, cinco dias atrás, mostrando que essa moto já chegou nos Estados Unidos, tá? Então, chegou nos Estados Unidos, é bem provável que chegue aqui pra nós, tá? Ultimate Motorcycling. Fala o seguinte, 2023, Royal Enfield Scream 411, US Edition First Look. Five fast facts. 2023, a Royal Enfield Scream 411, a versão americana, primeira vista, primeira aparição, né? Cinco fatos rápidos com relação a essa moto, né? Vem aí com a roupagem totalmente diferente, né? Ela perdeu aqueles acessórios ali que ficam na frente, que são característicos da Himalayan tradicional, né? Essa versão Scrambler, ela vem também, né? Embora traga a mesma plataforma, a mesma motorização, ela vem totalmente repaginada para uma moto mais voltada, né? Para uma moto off-road, vamos colocar assim. Eu, particularmente, achei ela mais bonita do que a Himalayan tradicional. acho que ela é mais limpa, né? Mais voltada para o off-road. Não sei o que você achou, mas deixa aí pra nós. São várias versões, cores. Então, essa moto também está cotada aí para chegar no Brasil. Não sabemos se é esse ano ainda ou se é no ano de 2023, tá? Essa versão aqui, laranja e cinza, ficou bem bonitinha, né? Eu curti pra caramba, né? Então, a moto aí, ó, traz um motor monocilíndrico, 411 centímetros cúbicos, são 24 cavalos de potência. Então, essa moto, ela traz aí, né? Ela vem aí, provavelmente, esse ano ainda, mais para o final do ano. Pelo menos, é o que diz aí o CEO internacional, né? O mundial da marca da Royal Enfield. Também nós teremos aqui no Brasil a nova Hunter, né? Que foi lançada recentemente na Índia, já começou a venda lá na Índia, no país, né? E já está confirmada para o Brasil para o segundo semestre, para o primeiro semestre, primeiro semestre, não é nem segundo semestre de 2023. Então, fica aí a notícia americana. São três novas Royal Enfield. Coloca aí qual que é a sua. Vai de quê? Vai de Classic? Vai de Scream 411? Ou vai de Hunter 350? Só lembrando aí que a Hunter será a mais barata da categoria. Eu estou imaginando que essa moto chegue aqui com uns R$16 mil, preço de site, preço no site da Royal, né? Obviamente vai ter o frete aí, os ágios que são cobrados pelos concessionários, mas eu acho que ela chega a R$16, R$16 e pouquinho. É bem provável, tá? Eu, particularmente, achei ela muito mais legal do que a Meteor, tá? Mas, coloca aí o que você acha, de onde você é e vamos fazer esse universo aqui no canal Moto Diário. Obrigado. Chegou até aqui, cara, quer apoiar o canal? Tem um link aí do Apoia-se, barra sou mais custo, a partir de R$5 por mês, você ajuda a manter esse conteúdo vivo aqui no canal e faz parte de nossos grupos exclusivos de WhatsApp, que são exclusivos para membros e apoiadores do canal Moto Diário. Beleza, americano? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.